Olá meus amigos e amigas do canal mais um vídeo para vocês e hoje eu quero entregar o que eu prometi na segunda e na quinta-feira vou estar divulgando alguns canais e mostrando a minha varanda gourmet o acabamento hoje vai ser no forro de gesso a pintura e também de uma parede que tá de que dá de frente com a varanda que essa parede que vocês estão vendo aqui ela é granizo e dizer que também troquei a minha porta aquela porta de alumínio que eu tenho um vídeo aqui eu troquei por uma de um blindex e eu amei a cor da parede e eu quero divulgar os canais né primeiro eu quero falar para vocês que eu tenho outro canal com bastante dica de tudo que a gente fez aqui que a comprou barata onde a gente comprou como que ele fez eu convido vocês a estar indo lá no canal Ceará faz tudo o meu marido ele excelente para dar dicas e vai agregar valores para vocês e eu não quis colocar aqui para não misturar muito né os temas os conteúdos então tá lá esse canal tem poucos inscritos e eu conto com vocês agora pessoal eu quero divulgar outros canais de umas quatro pessoas que me visitaram citar o meu nome o meu canal e eu quero agradecer que é a Cláudia Oliveira que citou duas vezes uma pessoa maravilhosa que inteira a gemela vai lá no seu canal e assiste seus vídeos Tânia Moraes vida na roça que também outra pessoa muito boa mesmo que gosta de ajudar Lorena Kids também ela gosta de interagir Oscar Gonçalves uma pessoa que eu admiro muito né que deu muito incentivo para mim em frente eu já tinha parado faz tempo o professor Leste Luiz então pessoal visita essas pessoas que são pessoas de curações enormes e vai te ajudar agora vem comigo e aí pessoal passando o selador né tá bom tá bom E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, o resultado final da parede de frente para varanda ficou granizo. Eu gostei muito. E o teto, o forro de gesso ficou branco mesmo. E também vou mostrar os pilares falsos que fizemos aqui. Se você tem algum cano exposto aí na sua casa. E aí você pode estar pegando a dica lá no canal. O canal do Ceará faz tudo. Que é eu que estou postando tudo que a gente fez aqui. E vai servir para vocês. Se você tiver interesse. Aí pessoal, o pilar falso. E o cano fica aí dentro, ó. Depois é só pintar, ó. Eu pintei da cor da parede granizo. Fica top, pessoal. Tchau. E aí